Olá pessoal, estamos iniciando mais um vlog aqui no nosso canal e hoje nós vamos levar vocês para acompanhar aqui a Casa Cor que está acontecendo aqui em Goiânia, Goiás E é isso mesmo pessoal, para você que não conhece, a Casa Cor é um evento onde reúne arquitetos, design interiores e paisagistas e está presente em 20 praças no Brasil Se você quer conhecer, entra no site deles e dá uma olhadinha onde está mais próximo de vocês Vale muito a pena, hein? Olha, essas farandelas Eclipse estão usando muito Dá um efeito bem legal de diversos tamanhos Olha o detalhe desse quarto Com banheiro integrado Com duas duchas Dois dormatórios Olha esse depósito pessoal E tem uma iluminação aqui embutida, ó Vai iluminar dentro do guarda-roupa Música 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 Pessoal, olha a textura desse assinto, perfeito. Detalhe com a bagelha lateral, a coltão também é lateral fazendo com o texto. Então pessoal, esse foi mais um vlog e eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente hoje aqui na Casa Cor. Se vocês gostaram, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente está lançando aqui e também nos acompanhe nas nossas redes sociais.